Duas estampas novas, mano, de Blooms e de Teenie Titans. Começando com essa de Blooms, muito bonita, pra fechar nosso trio. Temos aqui nosso macaquinho necromante, muito usado aqui nos vídeos, na história do canal. Lançando essa temática bem Halloween mesmo, né? Com o mês de outubro aqui. Essa estampa na manga, muito bonitona. Combinou muito bem, Doroto, eu gostei muito dessa estampa, meu Deus. E temos a do Teenie Titans, não podia faltar, mano. Vocês estão gostando muito dessa série, então eu quis lançar aqui a estampa, tá? Centralizada aqui, temos nosso herói principal. Já dançando junto com as caixinhas de cura. O Globozinho de Música ali pra representar, né? E várias caixinhas de personagens marcantes na série aqui do canal, mano. Tudo muito lindo. Link aqui no primeiro comentário, beleza? E aí, rapaziada, temos mais um videozinho. E hoje, continuando nossa saga, tá bom? Cara, eu preciso upar meus bonecos, né, mano? Melhorar aqui, hein? Quem que eu melhoraria já de começo, eu não sei. Porque, tipo assim, eu não tenho muitas coisas pra melhorar. Mas eu sei que, por exemplo, eu tenho um pinguim pra tacar nesse pinguim aqui, mano. Já é muito bom. Pô, talvez upar esse peixinho aqui seria uma boa ideia, mano. Tacar esse mais e menos aqui. Tacar os que eu não vou usar, né? Esse irmão aqui também. Pronto, ó. Aí eu posso tacar os próprios gêmeos ali? Só tem esses três, né? Vou tacar silk. Isso aí que eu não vou usar mesmo? Pronto. Aí já upamos aqui, ó. Primeirinho. Eu quero dar uma rodada aqui pro Gotham hoje, tá, mano? Calma lá também. Então também não vou, né? Bora apressar tudo também não. Mais duração. Pô, muito bom, tá? Vale muito a pena. Tá, e vou... Bora andar aqui agora. Ver o que é que tem pra nós nessa cidade. Mas... Bora levar a lâmpada logo? Não sei, mano. Eu quero primeiro ir nas lojas, mano. Não fui nenhuma loja aqui. Quer dizer, fui só naquela loja lá do Falafel. Ó, tem uma bem aqui, ó. Que eu não fui ainda. Ó, a do Pinguim Vala. Será que a gente tem aqui pra nós? Opa, mais bonecos. Pô, a terra! Mano, todo mundo fala pra eu jogar com a terra no meu time. Hum, dá pra mudar a ordem aqui das coisas, tá? 780 tá meio carinha. Sei lá, terrível. Mulher gato. Ah, era mulher gato lá, ó. Hum, interessante. Mas eu gostei muito da Artemis, mano. No meu time desse tipo aqui, tá? Irmão sangue. Sai do meu irmão. Ó, o Arjali, o Arjali, Trigon, Jinx, Terra, Red X, Arraia Negra. Ai, calma, que eu peguei errado. Olha aí, rapaz. O que é isso aqui? Dreno de bateria, menos HP, mais barfil. Ah, tá. Tô ligado o que é isso aqui. Ó, temos aqui Pinguim pequeno, ó. Um acessóriozinho. Congela e estilassa continuamente a barra da batalha do adversário. Nossa, que bom, hein, mano. Mas temos chips aqui, tá? O que é isso aqui? Ah, tá. Nem tem um desse tipo aqui. Ó, não tem um de dança aí, não, rapaziada. Ó, o Valentão 2.3 é bom, hein. Aumento poder em 3. O que é esse bicho? 670, muito caro. Quanto é que é o Pinguim? 800, muito caro. Ô, liseira de complicada, viu, mano? Acho que muitos de vocês vão comentar pra eu ter a terra no meu time. E o pior é que, tipo, ela não é ruim, doido. Ela é braba mesmo. Ainda mais mudando a ordem das coisas, tá ligado? Botando essa pedra aqui pro começo, o morango no meio, aquela outra no final. Pode ser uma boa ideia, mano. Vou pensar no caso, tá? Eu quero voltar pra cidade padrão, porque lá as coisas são mais baratinhas, eu acho. Eu vou comprar vários bonequinhos pra upar meu boneco, entendeu? Pô, e esse chip aqui, cara, eu não sei exatamente quem tacar, tá? Cara, mano, eu não quero tacar nele, não. Pera aí, pera aí. Valentão 2.3, mano. Ele vai aumentar o poder em 3, mano. Quem que seria muito bom de ter mais 3 de poder? Pô, se bem que ele é uma boa opção, cara. Eu acho que ele é uma boa opção, tá? Artemis também seria bom, só que eu acho que o Artemis cabe outro chip, tipo, de dança. Não sei, acho que eu vou tacar nele mesmo, mano. Vou tacar nele mesmo, tá? Acho que vai ser bom, mano. Porque os golpes, os danos, o negócio dele é tudo dano. Tipo, eu dando mais 3 de poder com aquele primeiro que já deixa paralisado, tá ligado? Acho que vai ser bom, mano. Pô, e eu tenho que derrotar dois vilões, né, mano? Esse cara aqui tem cara de vilão. E aí, pivete? Bora batalhar, bora? Eu tenho uma missão lá que eu não fiz ainda, né? Capitão frio, ó. Tem cara de vilão, mano. Tá, eita, meu Deus do céu. Mas tem... É forte, viu? Artemis é forte contra aquele, hein? Forte contra o mais e menos. Vai ter o cabo aqui. E vou levar junto, meu mano. Essa aqui, vai. Não, leva os mais fracos, né? Leva ela aqui. Que é pau, pau. Bate inimigos, toma. Ainda vou levar acessório aqui, esse aqui, pra testar direito agora. Bora brigar, bora brigar, mano. Cuida nessa, cuida nessa. Já bora testar aqui como é que tá o poder dele, ó. Oito, mano. Tava três, agora é oito já, tá ligado? Ai, ai, ai. Nossa, mas ele também tacou oito em mim, tá? Toma aqui então, desgraçado. Toma. Beleza, na sua cabeça, viu? Meu foi doze. Toma aqui, minha vida cheia. Toma mais oito aqui então, chapa. Toma. Isso mesmo, isso mesmo, mano. Vai ficar nessa. Toma aqui, efeito sem movido. Nem tinha efeito, mas tomou, né? Vou tacar logo doze pra acabar com ele. Hum, ele vai tacar mais cinco em mim, tá bom? Tá bom, mano. Valeu, valeu. Pode vir um próximo aí, beleza? Toma na tua cabeça. Boa, veio bateria pra nós. Sempre bom estar em cinquenta. Essa aqui é forte contra a terra, tá? Bora então, terra. Bora então, terra. Eu e tu, bora. Toma um beijinho, viu, amiga? Na sua cabeça. Levou, levou, levou. Opa, um escudozinho pra nós, tá bom? Obrigado, obrigado. Olha aqui, ó. Toma mais um beijinho na sua cabeça, tá bom? Tá com 25 de vida, né? Medonho. Toma um medonho, viu? Ela vai tacar pedrada em mim, né? Óbvio, é isso que ela faz. Ai! O pior é que a terra é muito forte, mano. Será que eu levo no meu time? Eu vou avaliar a Artemis aqui, mano. Mas a Artemis é muito boa, doido. Não tem como não. Tá, toma isso aqui. Antes que ela tire mais Power Man. Isso mesmo, isso mesmo. Tá com 17 de vida. Depois você vai tomar agora mais quatro aqui. Já vou ativar minha flechinha, tá bom? Tomou lá. A flechinha tá ativada, tá? Pode bater em mim que tu tomou de volta, viu, minha filha? Ó, atacou isso aí que abaixa o negócio. Mas abaixa só um, ó. É porque o morango tá na primeira posição, né, mano? Aí é mais fraco. Depois toma isso aqui, viu? Na sua cabeça de novo. Tá, vou deixar carregar minha barra aqui. Porque eu quero pegar aquela bateriazinha ali na frente, beleza? Lá vai ela tacar mais pedrada em mim. Ela vai tomar de volta. Eu tacou 8 de vida. Agora eu vou ver quanto que ela toma. Ó, atirou de volta. Tomou 5, mano. Ué, é forte, hein? Pronto, pronto. Vai acabar aqui. Eu vou tacar isso aqui 9 mais 9. Ai, meu Deus do céu. Ela tacou a pedra mais forte em mim. Meu Deus, não. Calma aí, terra! Pelo amor de Deus! Tá, tá. Ela é fraca, ela é fraca. Já morreu já, né? Aí vem aqui o último... Não vai carregar, não. Vai-se embora. Pronto, derrotamos um vilão, mano. Capitão Frio, eu acho que ele é vilão. Pelo menos ele tá na frente dos cabos aí, tá ligado? Na frente do... O que que ele tá na frente da cor do pinguim? Corra boa que não é. Level 6, mano. Ela tá com mais power, mano. Eu quero muito tacar um chip de dança nessa mulher, mano. Pô, Mariposazinha. Já tá com mais 3 de power? Exatamente. Era a vida que eu queria. E a Iravenosa pôr de novo. Tome mais vida, mano. Mais vida. 40 de vida. Isso mesmo. Caraca, o pinguim... Mano, muita gente chupou, cara. Pinguim, tome mais vida pra você. É, mais vida, mais vida, mano. 30 de vida é muito pouco, mano. Daqui a pouco, mano. Falaram que vai ter uns bichos level 15. Aí vai ser complicado. Mas vamos dar uma upadinha, relaxa. Eu realmente achei que queria... Que ia ser moleza. Beleza, viu? Beleza. Bora ver aqui as missões, ó. Cadê minha missão que não tá aparecendo? Tá pra dar uma missão principal. Ah, missões extras. Cidade tá aqui, ó. Deu as 2 vilões em Jump... Ah, é em Jump City. Não é em Gotham City, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, eu perdendo meu tempo aqui. Tô indo lá na loja, mas eu vi que bem aqui nessa curvinha tem um bueiro, mano. Calma aí, ó. Tem esse bugzinho que a verbo não é que para de andar, mas dá pra resolver fácil. Mas na frente desse bueiro tem esse... Caraca, quem se doido aí, mano? Eu já vi esse bicho em algum canto. Quem é você, meu filho? Não, não, não. Eu quero falar com esse bicho aqui. Sai do meu caminho, criança. Nunca fala assim comigo. Bora brigar. Tô assim. Tô encrenqueiro. Máscara negra, mano. É porque eu quero upar, né, mano? Então é bom brigar. Então é level 8 lá. Tá, ó. Forte contra ele vai ser Artemis, né? Já porque é daquele tipo lá. Forte contra ele vai ser a Super Grill. E juntos pra... Junto aqui, já vou tacar esse aqui, tá bom? Vem aqui e taca... Ah, esse do dono é bom, mano. Esse do dono também é bom. Mas, ó, fazendo aquele modelo. Pera, já vou tacar quatro aqui, mano. Eu quero... Mas eu quero tacar os fantasminhas, tá? Esse bicho aí é complicado, hein? Opa, opa. Mano, eu vou usar. O jogo tá me ajudando, ó. Taca logo, taca logo, tá bom? Dê dano em todo mundo aí. Obrigado, obrigado. Tá, tá, tá. Vem com ela aqui logo. É pra nós tacar o fantasminha. Ai, 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 ai. Pera aí. Não vou tacar que eu vou ficar aqui atordoado, né? Carrega, carrega, carrega. Tá, ele quer tacar aquela pedrona ali, hein, mano? Aquela pedrona perigosa. Então eu vou vim pra cá, ó. Vou vim pra cá. Vou atacar a pedrona não que eu vou voar bem agora. Ai, na hora que eu cliquei pra voar. Ai, isso aqui dói, hein? Guiando o time todo. Beleza, beleza, viu? Chá, beleza, viu? Volta aqui, volta aqui. Ataca mais o fantasminha. Ué, cadê o... Vim, beleza? Bora lá, mano. A gente passa esse cabo aqui, tá? Vem cá você. Mais bateria pra nós. Obrigado. Tá, tá, tá. Já vai carregar já, já, hein? Tomou lá. Tá, ele está tomando bastante, ó. Do meus fantasminha. Pô, mano, muito bizarro esse fantasminha. Tá, isso aí. É bom isso aí que ele gasta. Ele só perde tempo dele aí, ó. Pronto, carregou aqui meu negocinho. Já vou ativar também, tá? Não, não adianta não, meu filho. Ativa isso aqui. E taca, mano. Vou tacar logo esse aqui, ó. Que vai dar dano nele. Logo nos dois amigos dele também. Sempre bom, né? E aí meu fantasminha ainda vai atirar, tá? Morreu. Peguei mais bateria. Ah, não morreu não. Ficou com o indivíduo, tá? Mas morreu agora o fantasminha. Fantasminha, já atira o outro exatamente. Era isso que eu queria. E agora troca pro que é bom aqui que é ela, né? Bora lá, super grill. Faça isso mesmo. Ó, esse bicho... Ó, o irmão sangue roubou esse aí, hein, mano? Olha os poderes dele, ó. Não gostei muito. Mentira, falaram muito beleza da bateria aí, mano. Porque eu posso ficar... É igual aquele lá do ciborgue, né? Doom, você... Ó, já morreu. Sacrifica vida pra ganhar coisa. Tá, forte contra ele é a própria aqui, né? Mas eu vou voltar aqui. Porque eu quero pegar aqui mais fantasminha. O fantasminha já tão sumindo, beleza? E bora lá. Artemis. Artemis, bata nesse bichinho aí bem muito. Faça ele sofrer as consequências de ter batalhado com você. Nossa senhora, olha isso, mano. Olha isso. Dois de vida só. É isso aí, acabou aqui, né? Acabou, né? Valeu, viu, chapa? Até a próxima. Mais XP pra nós, mano. E a dançona dela. A dançona do mal. A dançona do mal. Pô, já deixa aquele likezão no vídeo, mano. Ajuda nós aí nessa série, tá? Saindo vídeo toda quarta e domingo, pra quem não sabe. E no canal Batezito, que é meu canal secundário. Está saindo. Sempre que dá, sai vídeo também lá. A gente tá rejogando um um com outros bonecos diferentes da série aqui do canal. Então, vejam lá o Batezito, tá bom? Essa semana não teve live porque estou viajando. Mas a partir da próxima já vai ter, beleza? Mano, os três que a gente golparam, tá? A Vena Radical. Mais vida, isso mesmo, isso mesmo. Cara, eu tô adorando o meu time, de verdade. Só falta falta no Pa, eles e taca chip, mano. Essas horas faz falta um dinheirozinho infinito, né? Por que não existe boneco do Máscara Negra, hein? Sei que todas as crianças ficariam loucas atrás de um. Tadinho, mano. Isso é realmente triste. Podia ter, tá ligado? Os caras do... Pá, ainda bota esse diálogo pra deixar os fãs do Máscara Negra mais triste. Bora ver boneco aqui. Pá, pô, tem muita mulher gato aqui, hein, chapa. Terra, Robin. Pá, super paralisador. Começa a batalha paralisando o adversário. Tá, esse aqui é o tipo do outro, né? Tipo de fumaça. Não quero. Quack, quack. Pô, o da dança não vai ter não, mano. Pô, super paralisador. É interessante, mas não quero. Vida durão demais. É o que dá 3? Aumenta sua vida em 15, mas a chance de seu boneco desirar cai pra 0. Não, quero não. Quero nenhum daqui, não. Quanto é que tá esse Red X? 360. Eu quero ver os mais baratinhos, mano. 200, ó. 200 já tá mais baratinho aqui. 380. Ó o Ricardito aí. 480. Tá caro, viu, Ricardito? Robin, Robin. 165. Muito bom. Mostra do Pântano. Muito caro. Esse bloco também é baratinho, né? Os iniciais são baratos, mano. Vou levar ele que é baratinho a 200. Ó o Nightwing Pai aí, ó. Saudade de você, meu chapa. Ó o Azão Noturna Pai aí, ó. E tá errado de novo aqui, mano. A tradução, meu Deus. Comprar um negocinho. Ah, mas é 500, mano. Muito caro, muito caro. Dá mais um robinhozinho desse aqui. Vai, pronto. Tudo papo, meu boneco. Que tristeza. Comprando vários bonecos. Descobrindo vários. Ó, já temos 17 bonecos de 100. Ó a Vixen aí, ó. Tá, quem será que eu conseguiria upar aqui, né? Pior que qualquer um. Primeiro nível dá pra upar aqui, mano. Quem mais eu teria interesse de upar do primeiro negócio? Acho que o dela aqui, mano, dá muita... Quero ver o que é que melhora o seu upar esse poder aqui, mano. Ó, posso... Ó, pior que é tão pouquinho, mano, que dá... Mas eu posso usar todos que eu tenho aqui, mano. Tipo, essa Jinx aqui que eu não tô nem aí pra ela. Desculpa aí aos fãs da Jinx. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eu sei, né, que é melhor pegar do mesmo tipo. O modo tem o mesmo boneco, só que eu não queria gastar tanto dinheiro. Então eu fiz essa escolha. Talvez ter sido a escolha, meu burra. Talvez, mano. Mas isso aí, né, já aconteceu. Então só bora aqui tacar... Ah, ninguém upa tudo, sério. Que tristeza ter que gastar dois pra upar um negocinho aí. Um pedacinho aí desse aí de nada. Bora ver o que é que faz aqui esse upgrade. Toma, beijo mortal, mais duração. Tá, tá, legal, legal. E só pra esse Robin que eu ainda tenho aqui, mano? Tá com isso aqui, ó. Só pra tacar nela ali, né? Receber uma mensagenzinha, hein? Salve a sua escolha. Obrigado por participar da nossa feira fechando as portas. Por sua fidelidade receber um brinde especial pelo correio direto na sua residência. Tenha um bom dia. Opa, brindezinho. Regressar. Caixa de correio. Daqui a pouco fazer isso, tá? O que é isso? É um negocinho de graça ali do nada. Ah, ainda não fui nessa loja. Ah, mas só abri dia. Que bosta. Tenho missão com o carro colecionador aqui. Bora falar com ele. Quer dizer, esse é o... Não é o carro colecionador, não. É o Tony Tofu. Tofu! Ah, mas lá vai. É isso aí, eu tô de volta. Quem é você? Um dos maiores amantes do tofu do mundo. Tony Tofu. Ninguém ama tofu mais do que eu. Ninguém. Tá bom, tá bom. Relaxa. Desculpa. Todo mundo sabe que eu perco um pouco de noção quanto a assunto é tofu. É, então já tô indo e... Espera aí. Ainda não falei sobre o meu incrível desafio do tofu. Deixa eu adivinhar. Uma missão de quem com mais tofu. Isso mesmo. Tá, use 10 tofus. Nossa, isso aqui vai demorar um pouquinho, né? Mas talvez quando você usa a habilidade dele, tipo, o jogo fica mais suscetível a dar tofu, será? Não sei. Pode ser que seja, né? Tá, enquanto tá... Tá fechado ali, bora dar uma rodadinha na cidade. Ó, tem... Tem briga ali, ó. Bora naquele versus ali. Tem um cabo ali, eu quero brigar com ele. Mas ruim que brigar, o tempo passa mais devagar. Quer dizer, o tempo pausa quando você tá brigando, né? Ó, tem um doido ali. Eu vou falar com aquele doido ali. E aí, meu filho? De boa? Oi. Quem é você? Veio pelo serviço? Eu... Ótimo. Preciso que vá falar com o Jimmy Suadão na Alameda Crime. Ele recebeu uma nova remessa de bonecos que caiu da caçamba do caminhão. Isso, isso. Você mesmo confirmou a sua afirmação? Olha pra você, a gente tá observando demais. Enfim, ele não vai te dar remessa. Você tem que merecê-la. Quebre uma perna. Vou ter que brigar com o cabo aqui, mano. Bora lá, então. Bora lá, então. Vou lá, mano. Não quero nem saber. Quero boneco de graça, mano. Esse cabo aqui é? É tu, é? E aí, o que tá rolando? Não, pior que eu acho que não é ele, não. O Jimmy Suadão tá aqui dentro, ó. Tá ali ele, tá ali ele. Ah, não. É o Máscara Negra de novo. Sai do meu caminho, criança. Não, já... Pera, minha missão não é com ele? Calma, deixa eu ver de novo. Ah, não. É aquele lá mesmo. Ai, meu Deus do céu. E aí, Jimmy Suadão? E aí, o que tá rolando? Tá rolando nada. Deixa eu conversar com ele antes. Tá olhando o quê? Estou aqui pra falar do carregamento. Não sei do que você tá falando, criança. Ah, isso, isso. Oh, por que você não me disse antes? É todo seu. Opa, peguei um negócio, hein? Mas vou brigar com ele, que falou que eu tinha que quebrar a perna. Então, eu vou brigar com ele. Eu não sei se era isso. Mas bora lá. Bora lá, Jimmy Suadão. Mano, essas missões vão ser muito importantes, tá, rapaziada? Pra gente upar nossos bonecos, mano. Porque, né, os levels aqui não estão dos mais altos. Tá, quem que eu quero upar mais aqui, mano? Eu vou continuar com o trio aqui, que tá a level mais baixo, tá? Level 7. E vou tacar aqui esse livrinho aqui agora. Isso aqui já é fraco contra, né? Então, vem ela aqui. Que agora tem um negócio novo com mais duração, tá? Pô, e eu adoro que esse negócio é bem no comecinho, mano. Mal pra você carregar, já taca, ó. E é muito bom, mano. Tem que carregar, entendeu? É tudo muito bom, mano. Ixi, ela vai tacar alguma coisa que eu não sei o que é. Vai tomar isso aqui, então, o legal. Toma na sua cabeça, tá bom? Fique mobilizado aí. Tá só com 10 de vida. Ixi, ela tá se fortalecendo, viu? Toma aqui, então. Marra um beijinho, viu? Tô achando ser muito estressada. Toma um beijo na sua cabeça. Pô, eu vou te dar mais um beijinho ainda, mano. Acho que eu não te beijei o suficiente, tá bom? Toma esse beijinho aqui, tá bom? Nossa, tirou só dois esse. Ah, é, pois. Toma aqui. Toma esse beijinho aqui, acho que vai ser bom. Usa 10, vou só. Eu já usei um de 10, ó. Toma lá, então. Toma lá, então. Valeu, valeu, viu? É nóis. Vamos próximo esse gato ré aí. Gato. É briga de animal, então, né? Gato contra mariposa. Toma aqui, então. Isso aqui, nossa, acabou de ficar frio aí, tá? Com mais duração, tá? Tudo muito bom. Ó, vê o flashzinho perfeito pra eu vir até aqui, ó. Ó, de atacar um desse aqui, já vou matar ele, né? Quer ver como é atacar um crítico? Não tacou, né? Era óbvio que não ia tacar, mas vou tacar esse aqui que não vai adiantar de muita coisa. E só pra participar da batalha, eu vou tacar ela aqui pra matar ele. Que é só um de dano, a base de velocidade dele tá baixa. Toma aqui. Acabou! Mano, timão, hein? Que time é esse, hein? Olha aí, subimos de nível. Meu mano, mariposa, level 8. Tome mais par, meu filho. Se alimente. Fique forte, poderoso, coma feijão. Artemizinha, mais força também. Mano, foco inicial é isso aqui, doido. Ei! Ah, ele não falou nada, acho que só tenho que levar a coisa pra lá mesmo. Ah não, só coletar, ó. Vai vir corra boa, né? 100 reais vai vir o quê? Ah não, tem que encontrar, tem que dar o pacote pro cabo lá, né? Bora lá então, bora lá então. Isso aqui é bom que isso aqui vai ficando de manhã, mano? Ah, eu já chego lá e faço... Vou na loja, né, depois? Esse cara aqui todo poderoso chefão, né, mano? Muito bom. Oi! E aí, meu filho, pacote? Olha pra você, bastante útil. Aqui está o pagamento. Continue assim que você vai longe nessa organização. Eu tô na organização criminosa, mano. Isso é muito bom, tá? Ah, pera, deixa eu fechar aqui que eu já ganhei. Aqui, prêmio, coletar. Ganhei mais 100 reais e... Ué, não era pra ganhar... Acho que era pra eu ganhar boneco, mano. Quer saber, mano? Vou só brigar com esse cabo aqui e aí eu vou entregar já a lâmpada pro outro lado, mano. Carmine Falcone. Eita, é um bicho, é um Darkseid level 8, tá? Bora lá então, bora lá então, mano. Taca logo ela aqui de começo, mano, porque ela tá precisando pá, tá? Taca a Super Grill e taca ela aqui. Nem taquei acessório, esqueci. Bora lá, Darkseid. Eu acho que ele tem muita vida, hein, mano? 45inho. Tá, tomo logo um desse aqui pra começar, tá bom? Beijinho. Vocês são invejosos na sua cabeça. Vixe, ele vai querer atacar ali o negócio, eu não vou deixar. Não vou deixar, né? Eu queria atacar outro poder, mas tudo bem. Opa, tofuzinho pra nós, ó. Sempre bom, né? Até porque tem missão. Isso durma bem muito. Você vai tomar... Eu vou tentar atacar 14. Ah, não. Ele vai carregar, então eu não vou deixar. Toma vocês aqui então, tá? Fique preso. Mas nem adiantar de muita coisa, que não tem pra quem trocar, né? Mas tudo bem. Vai tentar atacar de novo, não vou deixar, meu amigo. Você não vai carregar seu poder, não. Desiste, vai pra outro. Não carrego nada, vou tacar 14 nele, 14 nele. Ah, tacou isso aí, ó. Tem que carregar 3, mano. Achei pá, viu? Tome 14 aqui, ó. Ele não tacou nada em mim ainda, já tá satumando, ó. Toma, beleza. Mais tofuzinho pra missão, né? Opa, coraçãozinho cheio. Não vou deixar, não vou deixar, chapa. E vou te derrotar só com ela, porque ela precisa do par de level, tá? Toma, mano. Ó, já tá carregando. Não vai, não vai. Quase carregou, viu? Mas não deixei, não deixei. Pronto, 4 de vida só, mano. Como é que pode um boneco tão fraco desse existir, mano? Olha isso. O cara me deu um dano, mano. Porque eu não deixei, né? É porque, na verdade, eu que sou muito forte, né? Tinha esquecido esse detalhe, tá? Obrigado, obrigado. Nem o pod... Ah, o pod sim, tá? Nossa, aí também é alto, o povo leva o 9. Coisa boa, coisa boa. Era venenosa. Tome mais poder pra você. Minha Ravena com o 9 já, tá? Tome mais poder, mano. Gosto de você, criança. Você tem bril. Ora, bril. Não sei nem o que é que é isso. Tá, mas bora lá entregar. Entregue a lâmpada, né? É bem aqui já, ó. Beleza. E aí, capitão? Tá lá ele, ó. Pra gente acender aqui o negócio e tentar achar esse Batman, mano. Nossa. Tomei, hein, meu filho? Ah, a gente tá você. Chegou bem na hora. Ele sempre fala, nossa, mano. Ah, o Batman tá vindo pra cá? Não, mas eu tenho biscoitos aqui que acabaram de sair do forno. Experimente são divinos. Uau. Então, você achou a lâmpada, né? Bom, fique à vontade para consertar o bate-sinal, então. Ele está ali. Ah, beleza. Pronto, bora lá. Ganhando dinheiro. Pô, 100 reais sempre é muito pouco. Dá mil reais aí, mano. Bora ligar esse bate-sinal aqui, beleza? Beleza, vamos tentar. É agora. Ixi, não vai dar certo. Não aconteceu nada. Ou aconteceu? É, então, ela derreteu. Ah, mano. Ah, uma lâmpada de gelo, não é? Acontece o tempo todo, um saco. Mas fica tranquilo, porque você não esquece esse lance de bate-sinal e vai falar com ele direto na mansão Wayne. Assim, não que ele tenha um motivo pra instalar, mas é, vai lá. Você percebeu que poderia ter me dito isso há muito tempo? Não precisa agradecer. Leva esse código aqui para o portão e um biscoito pra viagem. Ah, mano. Mas eu tô ganhando dinheiro, né? Fazendo missão. Sempre bom. Onde é que é essa mansão Wayne? Como é que eu chego lá, mano? Ah, tem que pegar uma ponte zona ali, ó. E vai ter confusão no meio do caminho, hein, mano? Valeu, viu, seu policial? Eu ia até brigar com ele, mas só porque ele foi gente boa, eu não vou brigar com ele, não, mano. Ó, acho que eu já posso pegar isso aqui. Lá pra cima, que eu acho que eu tenho um bueiro. Ah, não abri ali, mano. Aff, adiantou de nada. Oi, deve tá amanhecendo, né? Tá amanhecendo. Bora passar na loja rapidão? A gente já faz isso aí. Aí, bora lá aqui na loja do bichinho. Ó a coringa aí, ó. Pô, isso aqui acho que vale... Vale nada, três mil reais, mano. Não vou pegar o coringa, rapaziada, porque já tem um... Joguei ele na primeira série, né? Então eu evito repetir, né, mano? Pra ficar um bagulho mais massa. Quem que tá ali atrás? Tô curioso. Ah, mas mulher gato. Ó aqui, ó. Algo. Ela é algo. Acho que eu vou comprar vários robinzinhos, mano. Mas ele teria que ser... Tem que ser pra upar a Artemis, mano. Porque senão não vale a pena, né? É que ele é baratinho. Acho que eu vou comprar um desse aqui pra tentar a sorte, vai. Ai, que gasto. Ai, meu bolso. Olha ali, olha ali. Se liga. Guizmo. Mas não adianta de nada o que eu tô fazendo aqui, mano. Não vai upar os cois, tá ligado? Não é o suficiente. Tentar levar essa mulher gata é muito caro, mano. Ah, mas deixa eu tacar umzinho nela aqui, ó. Ah, vai dar pra upar sim. Vai ser de boa. Upar o primeiro poderzinho dela aqui já. Vou tacar o Guizmo no último ali, que acho que já é o suficiente. Se liga. Toma. Ah, não foi. Então vai ter que ser ele mesmo. Mas só tem hora desse tipo pro meu time, né? O que é que vai ter agora? Mais dano? Mais dano? Perfuração de escuro. Pô, é bom, hein? Isso aqui é bom, hein, mano? Eu tô com uns bagulho que tem isso aqui na minha série do Teen Titans 1. Que eu tô fazendo lá no Batesito, mano. Tem dois bonecos meus com isso. Mas, enfim, chega de enrolação. Bora lá pra cima. Tentar ir nessa desgraça aí e a gente encerra o vídeo, né? Porque já estamos aqui há muito tempo. Tá, ó. Tô aqui na direção. Eu não sei nem se eu posso ir lá, mano. Bora ver. Acho que dá sim, hein? Caraca. Ô, subidão. Meu carro não sabe disso aqui, não, mano. Mara que o Batman me dê muito dinheiro, mano. Na moral. O Lizzy, ele é rico, mano. Opa, sempre bom a graninha. Opa, aqui, ó. Vou de casa. Beleza, vejamos. Só digitar o código aqui. Sou, sou rico. Deve funcionar, ok. Aê. Ah, mano, sou rico é complicado. Pera, deixa eu só encontrar o Batman aqui. Calma aí. Só vim aqui abrir esse bueiro, tá? E continuaremos no próximo episódio, rapaziada. No próximo episódio, iremos entrar aqui na mansão do Batman. Beleza? Acho que já tem bastante tempo de vídeo aí. Espero que vocês tenham gostando. Aquele like, aquele comentário. Pra ajudar muito aqui no canal. Essa série maravilhosa que vocês gostam tanto, tá bom? Dá uma conferida na estampa nova aí que apareceu no começo do vídeo, com certeza. Link no primeiro comentário, tá bom? Valeu e é nóis.